Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Caatinga Hoje, domingo, um dia um pouco frio no começo do dia, né? O dia está acabando de nascer, são seis e meia da manhã E como é que nós já está, olha, levando as ovelhinhas aqui para a roça Para comer o restinho de capim, né? Pois a seca já está metendo a cara, como diz a história A seca já está chegando E quando a seca chega no sertão, tudo fica seco, olha A mata fica branca, por isso o nome Caatinga O nome Caatinga, o significado é mata branca Porque nesse tempo as plantas, né? Elas escondem as folhas Que é para não gastar tanta água para elas não morrem Aí acaba que a folha cai e armazena a água toda na raiz Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Eu sou Israel Vamos levar essas ovelhinhas na roça Para comer o restinho de capim Porque, como eu falei, a seca já está quase chegando Já está tudo quase seco E quando a seca chega Aí tem que dar ração Tem que dar ração aos bichos E aí complica, né? Que acaba que a criação passa aí um pouquinho de necessidade, né? Mas é assim mesmo É tudo como Deus quer É tudo na paz de Deus, né? E a gente é feliz do nosso jeito Na nossa vida A gente é feliz A gente agradece a Deus Por cada dificuldade, né? Que é na dificuldade que a gente se torna mais forte O sertanejando de tudo um forte Já dizia aí O poeta, escritor Euclid da Cunha, né? É a paisagem do sertão Aqui, ó Um bocado de cabeça de frade Tem um pé de chique-chique aqui, ó Um pézão de chique-chique E o sertão já está perdendo cor, digamos assim Perdendo cor porque o verde vai perdendo E vai renascendo o cinza O cinza aqui é sinônimo da seca Né? E é isso aí É como Deus planeja Mas é assim mesmo, né? Aqui a criaçãozinha de ovelha, né? Criaçãozinha de ovelha aqui A gente já está encaminhando elas aqui para a roça Vou estar mostrando lá A chegada da roça, né? Mas a roça também não vai ter mais Tanta comida, né? Porque o inverno já passou E aí estamos em agosto Doze Treze de agosto hoje É Dia dos pais Feliz dia dos pais Para todos os pais do Brasil Do mundo Do sertão Os pais sertanejos Que Batalham na roça para criar seus filhos Com dignidade Né? Esses merecem sim O nosso A nossa reverência, né? Aos pais guerreiros Do Brasil E do mundo Aqui a criaçãozinha de ovelha Que a gente está Lejando para o sertão Catinga O canal mais sertanejo do mundo Digamos assim Só mostra a coisa do sertanejo É isso mesmo Sejam todos bem-vindos A mais um vídeo A mais um programa diário Curta Comente Se inscreva aí Obrigado aí Aos amigos Fieis Que gostam aí Do nosso trabalho, né? Eu agradeço a todos De verdade Sou muito feliz Por ter Aí alguns amigos Que gostam do nosso trabalho, né? Aqui está um terreninho de pedra Pedrejoso Como a gente chama aqui Pedregulho Né? Aos pés de embuzeiro Os pés de embuzeiro Não tem mais nenhuma folha Já perderam toda a folha Aí, ó Um pedrão de embuzeiro Embuzeirão ali, ó Perdeu todas as folhas E Porque o embuzeiro Ele usa a estratégia Como eu falei lá, né? Ele derruba a folha Pra não gastar a água Né? Mas As coisas de Deus É a natureza Né? Estamos quase chegando aqui Na roça aqui Pra deixar Criação De ovelha, né? E aí como é que está o sertão? Está um pouco seco Mas é assim mesmo, né? É os planos de Deus Que Deus tem pra gente Aqui tem um pézão de Cascudeiro Ou de pé amarelo Não sei como é que vocês chamam E aqui é um terreno fechado Mata virgem Ninguém nunca entrou aqui Pra roçar Pra tirar madeira Isso é fechado mesmo, viu? Terreno pedregulho É onde as caiporas mora aí O Sassu e Pereire Nesses terrenos fechados Má, burreguinho Má, burreguinho Aí, ó Estamos chegando já Está a descidinha aqui Que dá acesso a roça, né? Tipo um morro, né? É os caminhos do sertão Ei, sertão Sertão maravilhoso Sertão encantador Sertão do conselheiro Gonzagão e Lampião A história do sertão É maravilhosa, né? Só quem conhece o sertão Sabe o significado Verdadeiro do sertão É um povo Que é guerreiro Batalhador Eu sou fã do sertanejo nordestino Eu sou fã Eu sou fã Por eu ser um também Eu sou fã, né? Bora ver, bora ver Estamos quase chegando Elas vão tudo preguiçosas Agora quando vem Meu amigo vem com a barriga cheia Vem carreira danada E o mato aqui Tá fechado, né? Porque choveu muito Aí fechou Graças a Deus, né? Teve muita chuva aí Desde outubro Que a gente não passa Por seca E agora já tá chegando a seca Mas a gente tá Se prevenindo, né? Porque é tudo Como Deus quer É um pezão de arueira É tudo como Deus quer Tudo nos planos de Deus É isso aí, galera A gente já Tá quase chegando aqui Vou tá mostrando agora Aqui a chegada Das ovelhas na roça, né? E é isso aí As ovelhinhas aí Posso estar aqui no chão Posso estar aí De jurema Canal Sertão Caatinga Eu vivo em a cores Minha vida é andar Por isso Chegamos na roça Ainda tem comida Graças a Deus Bastante comida Eu tô vendo daqui, né? Ainda dá aí Pra as ovelhinhas Como é que diz? Comer um pouquinho aí Graças a Deus Ó o borreguinho aí Mamando Roubando leite Que ele não é bicho Paira força ao buch Rê, 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 rê 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 Up here Rê 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 É o sertão da Bahia Canudos Achei entrado tudo Aqui a roça Ainda tem muito capim ainda E a gente fica por aqui Valeu galera Um ótimo dia Para todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Fui